Amor Amor Eterno amor É o direito De viver Amor Eterno amor Direito de Nascer De amor Meu sonho sim Pra ser feliz Quando sofrer É sempre O amor mais forte Mais forte Do que a morte Viver Crescer Vencer Direito de Nascer Amor Eterno amor Cheio de paz Todo de Deus Amor Eterno amor Razão dos dias Meus E a fé Que trago Que trago em mim Me faz assim Não vou mudar É sempre o amor Mais forte Mais forte Do que a morte Viver Crescer Vencer Direito de Nascer Amor Eterno amor É o direito É o direito De viver Amor Eterno amor Direito de Nascer De amor De amor Meu sonho sim Pra ser feliz Quando sofrer É sempre o amor Mais forte Mais forte Do que a morte Viver Crescer Vencer Direito de Nascer Amor Amor Eterno amor Cheio de paz Todo de Deus Amor Eterno amor Amor Razão Razão Dos dias Meus E a fé Que trago Em mim Me faz Assim Não vou mudar É sempre O amor Mais forte Mais forte Do que a morte Viver Crescer Vencer Direito de Nascer